Saludos, sou Pablo de Podcasts Subtitulados e no meu primeiro mês monetizando ganei mais de 1800 dólares Solamente dedicando 3 horas por dia e fazendo o que me disseram estes tipos Vale, cheque o primeiro link na descrição É bom, ai, beleza, é pau pequeno, não julga, porque eu também não gosto de pau grande Mas pequeno quanto? Ai, tipo assim É pequeno, você sentou e não encontrou nada Não, o pior é como que eu ia sentar a meia bomba, hein? Ah, é verdade Puta que pariu Mas o que que o cara não conseguiu, ele tava nervoso? Não sei o que que rolou com ele E tipo assim, eu comecei a ficar nervosa, eu fiquei, puta, tá ligado? Ele tava chapado? Tava Mas, porra, né? Se te gostou o vídeo, deixa um comentário e suscríbete ao canal para não perderte nada do conteúdo